Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dona Boneca Crochê e na aula de hoje vamos fazer esse lindo conjuntinho para a Barbie Curve. Gente, olha que gracinha esse conjuntinho de blusinha e saia, olha só gente que lindo, blusinha com manguinhas fofas, daquele vestido sucesso que vocês já conhecem. Linda essa blusinha e olha só essa saia gente, que coisa mais fofinha esse conjunto, realmente está muito bonito. Vamos agora ver atrás, olhem só, tem aqui os botõezinhos, ele é um conjunto simples mas ao mesmo tempo muito bonitinho, muito fofo e fácil de fazer. E também é rápido gente, vocês vão poder fazer vários em várias combinações de cores diferentes e aqui vocês percebem que eu utilizei dois tons de rosa, tem aqui o rosa balé da Cléa Mil e aqui o rosa candy. E esse conjuntinho aqui, nós já temos aula dele aqui no canal para a Barbie comum, a Barbie magrinha, que é esse daqui, olhem só. Olhem só o conjuntinho para a Barbie magrinha, gente que fofo, mesmo modelinho, mesma blusinha de manguinhas fofas, mesma sainha rodadinha em pontinho leque, atrás ele é assim. E eu vou deixar o link da aula desse conjuntinho aqui para a Barbie magrinha aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Logo aqui embaixo, para você que perdeu essa aula, que não viu. E vou deixar também o link da aula do vestido sucesso, tá? Para vocês fazerem também, caso vocês não conheçam, porque foi o vestido sucesso que me inspirou a fazer esse conjuntinho aqui primeiro e depois esse conjuntinho para a Barbie Curve. As duas aulas estão aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? E essa Barbie Curve, hein, maravilhosa que vocês viram, faz parte aqui da lojinha da dona boneca. Olha só que gracinha, gente. Essa bonequinha linda aqui, que eu vendo. Ela é linda, tem os olhinhos azuis de vidro, parecidíssimos com o da Suzy antiga. Corpinho perfeito. Ela é uma Barbie similar, mas tem o mesmo corpinho da Barbie Curve. O nome dela é Bethany Plus Size. Você encontra aqui na lojinha da dona boneca. É só entrar em contato comigo. E tenho esse outro modelinho também, que é maravilhoso, que vem uma Bethany Plus Size e um quem? Um casalzinho. E olha só essa caixa. Olha que coisa fofa. Bethany Discoteca, gente. Olha isso aqui. Ela é linda. Linda, linda, linda. Tem esse quem aqui maravilhoso do lado dela. E são produtos aqui também da minha lojinha, tá bom? Quem quiser só entrar em contato, contatos também aqui na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Então, vamos para a nossa aula. E para fazer esse lindo conjunto, eu vou utilizar a Cleia Mil da Círculo. Vamos ver aqui. O tex da Cleia Mil é 151 e a agulha de crochê é a de 1.25mm, tá? Precisa ser um tex parecido, caso você não tenha Cleia Mil, para fazer esse conjuntinho, certo? E essas cores aqui que eu vou utilizar, eu vou utilizar esse lilás aqui para a blusa, que é a cor Orquídea da Cleia Mil. E vou utilizar essa cor aqui para a saia, que não é branco, é off-white, tá bom? Adoro essa combinação. Vai ficar maravilhoso mesmo, porque essa daqui é uma cor neutra, combina com tudo. Então, vamos utilizar para a sainha e fazer blusinhas de várias cores diferentes. É isso aí. Vamos começar pela blusinha fazendo 40 correntinhas. Agora, vamos fazer quatro carreiras de 40 pontos altos cada uma. Segurando essas três correntinhas, assim como vocês estão vendo, nós vamos fazer mais três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos entrar nesse ponto alto aqui, nessa correntinha, quer dizer, para fazer o segundo ponto alto. E já temos os dois primeiros pontos altos da primeira carreira. Então, nessa carreira, agora é só a gente seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Sempre prestando atenção se estamos pulando alguma correntinha ou não, isso acontece muito comigo. Às vezes eu tenho que prestar muita atenção, não, não pulei não. Tá tudo certinho aqui. Então, vamos continuar nosso trabalho. E já, já, eu preciso mostrar um detalhezinho para vocês. Vambora! Detalhe que eu preciso mostrar para vocês, depois de fazer a primeira carreira, para virar, para fazer a segunda e assim sucessivamente, é só fazer isso aqui. Virou o crochê, nessa forma, a gente vai começar no primeiro pontinho fazendo um, dois e três para o primeiro ponto alto. E depois é só seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. E isso serve para essas próximas três carreiras que a gente vai fazer aqui para completar as quatro. Espero que vocês gostem bastante da aula. Prontinho, agora nós vamos fazer as cavas e o decote. Vamos fazer em pontos baixos. E já vamos começar no primeiro pontinho contando. Prestem bem atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze correntinhas. Vamos pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. E no próximo, que é esse daqui, a gente vai entrar e começa a contar novamente. Um, dois, três, onze e doze pontos baixos. E aqui desse lado, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui, ou seja, quatorze correntinhas para a alça. Pula sete pontos e faz sete pontos baixos. E ficou assim. E agora, vamos virar e vamos para a segunda carreira, onde já vamos começar contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vamos fazer aqui no cantinho, dois pontos baixos fechados juntos. Assim, assim e fecha e chegamos aqui na alça e vamos seguir contando. Um, dois, três, onze e doze, só um minutinho, doze pontinhos baixos aqui na alça. Agora, no cantinho, vamos fazer dois pontos baixos fechados juntos. Assim, assim e fecha. E vamos seguir contando. Um, dois, três, nove e dez pontinhos baixos. E nesse lado de cá, vamos fazer o mesmo que fizemos aqui, ou seja, dois pontos baixos fechados juntos, doze pontos baixos na alça, dois pontos baixos fechados juntos e termina com seis pontos baixos. Ficou assim e agora, vamos para a terceira e última carreira, onde já vamos começar contando, é claro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vamos fazer novamente, dois pontos baixos fechados juntos, assim, assim e fecha e a gente vem para a alça, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Opa, escorregou. E dez pontinhos baixos. Vamos fazer novamente, dois pontos baixos fechados juntos, assim, assim e fecha. E a gente chegou no meio da blusinha novamente, vamos lá. Um, dois, três, e dez pontinhos baixos também. E, nesse lado de cá, dois pontos baixos fechados juntos, dez pontos baixos na alça, dois pontos baixos fechados juntos e termina com seis pontos baixos. Nossa blusinha tá ficando assim e agora, a gente já aproveita pra fazer o acabamento em volta. Só fazer isso aqui e a gente vai fazer aqui desse lado a pala pra gente colocar os botões. Vamos trabalhar com pontos médios. Vamos fazer aqui duas correntinhas para o primeiro ponto médio e nessa parte onde tem os pontinhos baixos, a gente entra em qualquer lugarzinho e faz mais um ponto médio. Desse jeito aqui. Agora, dentro de cada ponto alto lateral, a gente vai fazer dois pontos médios. Desse jeito aqui. Dois pontos médios. Dois pontos médios. Dois pontos médios e... Mais dois pontos médios. E esse lado vai ficar assim. Para fazer a parte de baixo, viramos assim e já começamos com uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Daí, a gente entra aqui nesse ponto médio, faz mais um ponto baixo e vem aqui para os pontinhos. E daí, a gente vai fazer um pontinho baixo para cada ponto de base, escondendo esse fiozinho aqui por dentro do crochê para adiantar o nosso lado, é claro. Fizemos aqui a parte de baixo e agora a gente vira para fazer esse lado aqui. Nesse lado, vamos fazer duas alcinhas com correntinhas para passar dois botões. Vamos começar fazendo uma correntinha para o primeiro ponto baixo, entra nesse ponto alto aqui lateral e faz um ponto baixo. Daí, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas para a primeira alcinha e vamos prender nesse outro ponto alto aqui com um pontinho baixo. Daí, a gente passa para esse ponto alto aqui, faz dois pontos baixos dentro dele e daí a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas para mais uma alcinha. E daí, a gente vai lá para cima onde tem esses pontinhos baixos e entra em qualquer lugarzinho, faz um pontinho baixo e depois faz outro pontinho baixo bem lá em cima, desse jeito aqui. E assim, teremos duas alcinhas para passar os botões. Daí, a gente pode cortar o fio sem problema nenhum e rematar por dentro do crochê. E aqui, temos a base para a nossa blusinha. Gente, ficou muito bacana essa parte de cima, essa blusinha, essa base, quer dizer. E agora, nós vamos fazer as manguinhas fofas. Bom, nós temos aqui a cava. O que que acontece aqui na cava? Vocês se lembram? Aqui nós temos, nós fizemos 14 correntinhas e aqui nós temos sete pontinhos que a gente pulou. Então, 14 mais sete vai dar 21. Então, aqui a gente vai fazer um total de 21 pontos baixos. Nós vamos prender a nossa linha bem aqui no primeiro pontinho e daí a gente começa todo esse processo. Então, eu coloquei a minha linha aqui no primeiro pontinho da parte de cima. Dei um nozinho aqui e a gente vai fazer os 21 pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Sempre prestando muita atenção. Fiz aqui os 14 pontinhos baixos da parte de cima. Daí, agora a gente vem aqui e faz esses sete pontinhos. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e... Não, vinte. Opa, quase que eu esqueço um. 21 pontinhos baixos e daí a gente vem aqui e fecha lá no início, certo? Fechou aqui, nesse primeiro pontinho já vamos fazer o primeiro ponto leque com três correntinhas para o primeiro ponto alto. Mais um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos. Entre os pontos leques nós vamos pular apenas um pontinho. Então, pula esse pontinho do lado, passa para o próximo, faz mais um ponto leque. Dessa vez, dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Pula o pontinho ao lado e no próximo, mais um ponto leque e assim por diante até o final da carreira. Fiz aqui o último pontinho leque, que no caso é o décimo. Temos um total de dez pontinhos leque e a gente vai fechar assim. Vou mostrar aqui pra vocês, olhem só como que ficou a voltinha. Bem trabalhadinho, dez pontinhos leque e agora a gente vai fazer mais duas carreiras com dez pontinhos leque cada uma. Ou seja, ponto leque sobre ponto leque. Então, como que a gente vai fazer? É só entrar dentro do primeiro ponto leque com o ponto baixíssimo assim e começar todo o processo novamente. O primeiro ponto leque que a gente faz dessa forma. Passa para o próximo. E assim por diante. Gente, eu vou terminar aqui e já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Manguinha pronta, vejam só. Três carreirinhas de pontos leques e aproveitei pra já começar a manguinha desse lado de cá. Uma atençãozinha para esse lado aqui. Gente, nesse lado eu prefiro começar por baixo aqui no cantinho e dar a volta e fechar aqui. Porque fechando aqui não vai aparecer na frente. Tá certo? Então, ficou assim a nossa blusinha maravilhosa de manguinhas fofas e a gente já vai partir para a saia. Peguei a linha da saia, dei um nozinho e vamos fazer aqui um total de quarenta correntinhas também. Fizemos as quarenta correntinhas, vamos segurar essas três assim do jeito que vocês estão vendo. E agora vamos fazer o que? Três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos fazer o segundo ponto alto aqui nessa correntinha que eu estou segurando. Igualzinho nós fizemos na blusa, certinho? Agora, nós vamos pular a correntinha ao lado. Deixa eu ver aqui bem direitinho. Vamos pular a correntinha ao lado, que no caso é essa daqui. Entrar na próxima. E vamos fazer um ponto leque com dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Tá sempre prestando muita atenção nessas correntinhas da base, tá bom, gente? Entre os pontos leques nós vamos pular sempre duas correntinhas. Então, vamos lá, pula uma, pula duas, passa para a próxima. Eu até aconselho que vocês façam assim como eu, eu vou simplesmente tateando com a ponta da agulha... Pra ver melhor onde estão as correntinhas. Eu vou fazendo assim, que eu corro menos risco de pular as correntinhas. Uma, duas, passa para a terceira. Exatamente. E assim a gente vai fazendo. Vamos lá. E após fazer o décimo segundo lequinho, nós vamos pular o pontinho ao lado e fazer dois pontos altos nas duas últimas correntinhas. E olhem só como que ficou essa primeira carreira. Ficou assim porque ela já está abrindo, entendeu? Nossa sainha já está abrindo, então, ela ficou desse jeitinho aqui. Temos doze pontinhos leques, três, seis, nove, doze. E agora, a gente vai virar e vamos repetir essa carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto e ponto leque sobre ponto leque. Repetir essa carreira igualzinha, exatamente do jeitinho que está aqui. Espero que vocês estejam achando fácil e anotando todos os detalhes. E o pontinho alto aqui do final da carreira normal, tá, gente? Assim. Temos aqui as duas primeiras carreiras da nossa sainha. Na terceira carreira, nós vamos manter os pontos leques, ou seja, vamos fazer ponto leque sobre ponto leque, mas no início nós vamos fazer uma diminuição dessa forma aqui. Um, dois, entra no outro ponto alto, faz meio ponto alto e fecha. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no finalzinho, tá? Agora, normal, ponto leque sobre ponto leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. E olhem só como que tá ficando. Aqui no final, a mesma coisa que fizemos lá no início, vou fazer novamente aqui com vocês. Meio ponto alto no outro. Meio ponto alto e fecha, tá? Se você não pegou, volta o vídeo, veja novamente até você pegar o jeito. E agora, a gente vai para a quarta carreira, onde aqui nós vamos fazer apenas um ponto alto, desse jeito aqui, tá? Então, reduzimos até ficar um ponto alto. E vamos fazer ponto leque sobre ponto leque. Perdi aqui, sempre acontece comigo. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos e um pontinho alto lá no final também. E temos aqui quatro carreiras com doze pontinhos leques cada uma. Olhem só que bacana. E olhem só quem tá passando aqui pra ver vocês, gente, me atrapalhar também. Então, agora sim, vamos fechar a nossa saia, que já é tempo, né? Depois de quatro carreiras, vamos fechar a nossa sainha desse jeito aqui. Pronto, tá fechada. E agora, vamos passar para dentro do primeiro ponto leque, desse jeito. E vamos fazer mais uma carreira com doze pontinhos leques. Assim não vai dar pra trabalhar. Espero que agora a gente consiga. Então, vamos fazer aqui o primeiro ponto leque. Três correntinhas para o primeiro ponto alto. Mais um ponto alto, uma correntinha. E mais dois pontos altos. Depois a gente passa para o próximo ponto leque. E vamos seguindo assim até o final da carreira. Fiz aqui o décimo segundo pontinho leque lá no finalzinho da carreira. E agora, a gente vai fazer aqui no meio, onde a gente fechou apenas um pontinho alto. Desse jeito aqui, pra não ficar aqui um buraquinho. Tá? Pra ficar mais fechadinho. Simplesmente isso. E agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Vamos fazer aqui o primeiro ponto leque. Desse jeitinho que vocês já aprenderam. Segundo ponto leque. Dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Terceiro ponto leque. E depois do terceiro ponto leque, nós vamos entrar aqui nesse vão, entre esses pontinhos leques aqui. E vamos fazer um ponto leque de aumento. Pronto. Esse processo vai se repetir mais três vezes, ou seja, um, dois, três pontos leques, um de aumento, um, dois, três pontos leques, um de aumento, um, dois, três pontos leques e um de aumento aqui no finalzinho da carreira. Tá bom, gente? É assim que a gente vai fazer. Depois dessa carreira de aumentos, a gente vai fechar. E nós passamos de doze para dezesseis pontinhos leques, olhem só. Os aumentos. E agora, nós vamos repetir essa carreira mais três vezes, ou seja, vamos fazer mais três carreirinhas com dezesseis pontos leques cada uma. Tá? Totalizando quatro carreiras. Então, é só fazer isso aqui e começar todo o processo fazendo ponto leque sobre ponto leque. Eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. E aproveitem, deixem aqui pra mim nos comentários as cores que vocês vão utilizar para fazer o conjuntinho de vocês. Tá? Então, vamos ver como está ficando. Fiz aqui as quatro carreirinhas de aumentos, vejam bem. Os aumentos aqui, os aumentos aqui, os aumentos aqui e os aumentos no final da carreira. A gente, aquele pontinho alto foi só naquela carreirinha, tá? Pra poder não ficar um buraquinho muito grande ali. Então, agora, depois de ter feito essas quatro carreiras, a gente vai para mais uma carreira de aumentos. E eu já comecei aqui fazendo quatro pontinhos leques. Depois de fazer quatro pontos leques, a gente vai entrar aqui nesse vão e fazer um ponto leque de aumento. Vamos lá. Dois pontos altos, meu Deus. Uma correntinha e mais dois pontos altos. E a gente vai fazendo assim, terceira vez, meu Deus. E a gente vai fazendo assim ao longo dessa carreira. Um, dois, três, quatro pontos leques. Um de aumento. Um, dois, três, quatro pontos leques. Um de aumento. Um, dois, três, quatro pontos leques. E no final, um de aumento. E agora, passamos de dezesseis para vinte pontos leques. E agora, a gente vai fazer mais três carreiras com vinte pontos leques cada uma, totalizando quatro carreiras. Então, vamos lá. Fazendo ponto leque sobre ponto leque, do jeitinho que vocês já sabem. E eu vou fazendo aqui, e assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês o resultado da nossa linda saia. Gente, não precisa fazer acabamento na parte de baixo da saia, nem nas manguinhas, tá? É só, depois que terminar a última carreira, cortar o fio, rematar por dentro do crochê. E pronto, não precisa de acabamento, a não ser que vocês queiram fazer. Prontinho, gente, olha só a nossa sainha como tá ficando linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês a parte dos aumentos, olha só. Quatro carreirinhas de aumentos. Antes foram essas quatro aqui, e depois essa parte aqui de cima. A gente tem aqui no total, treze carreiras de pontos leques em toda a saia, tá? Do início ao fim. Agora, a gente vai fazer o acabamento da parte de cima aqui da cintura. E daí, a gente vai pegar esse primeiro pontinho aqui, vamos colocar a nossa linha, tá? É desse jeitinho que eu faço. Se você faz de outro jeito, não tem problema nenhum, tá bom, gente? O importante é que o crochê saia bonito, saia bem feito, bem acabado, e que as clientes gostem, comprem e voltem, tá bom? Então, temos aqui o primeiro pontinho. Aqui, a gente vai fazer um pontinho baixo para cada pontinho de base. Então, uma correntinha para o primeiro ponto baixo, depois um ponto baixo aqui. Onde tem esse vão com uma correntinha, vamos entrar aqui, no vão, não na correntinha. Aqui também, aqui vai ser na correntinha, porque tem um pontinho leque. Aqui, onde tem duas correntinhas, vamos entrar no vão e fazer dois pontos baixos. Daí, a gente segue normal, e olha que lindo que vai ficar esse acabamento da cintura. Quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Um pontinho baixo aqui, mais um aqui e mais um aqui. E depois, a gente vem para esse lado aqui, e vamos trabalhar com pontos baixos aqui também. Vamos entrar no primeiro ponto alto e fazer dois pontos baixos. Depois, no segundo ponto alto e fazer mais dois pontos baixos. Depois, no terceiro. Desse jeitinho aqui, estamos entrando, gente, nos pontos altos laterais, tá bom? Esses que ficam na lateral do nosso crochê. Depois, vamos entrar nesse último aqui, mais dois pontos baixos e fizemos esse lado. Temos aqui agora o meio da nossa saia. Aqui, a gente vai fazer, deixa eu pegar o pontinho. Vamos fazer um ponto baixíssimo para passar para o lado de cá. E nesse lado de cá, vamos entrar nesse ponto alto, fazer dois pontos baixos. Nesse daqui também, dois pontinhos baixos. E vamos lá, nesse daqui também, dois pontinhos baixos. Daí, a gente vai fazer uma alcinha para passar um botão. Uma, duas, três correntinhas. Daí, a gente entra lá em cima nesse ponto alto, faz um pontinho baixo e fecha aqui em cima com outro pontinho baixo. E a nossa sainha já está pronta. E a gente pode arrematar esse fiozinho por dentro do crochê. Agora, eu vou colocar todos os botões e volto para mostrar o resultado para vocês. Então, vamos lá, coloquei aqui os botões. Na sainha, eu coloquei um botãozinho transparente, nesse lado de cá, de oito milímetros. E na blusinha, coloquei duas pérolas no lugar de botões. São pérolas comuns do tamanho de botão de oito milímetros também. Pérolinhas brancas. E agora, o que a gente faz? É só passar por dentro da alcinha. Tanto a saia, quanto a blusinha. Aquela alcinha que a gente fez para passar o botão. Fica bem firme. E agora, vamos ver a blusinha como que vai ficar. Olha só que bacana que está ficando, gente. Conjuntinho lindo. Agora, é só a gente arrumar assim e olha só. Só a gente arrumar ele bem bonitinho. E está aqui, gente, o nosso conjuntinho para a Barbie Curve da aula de hoje. Fazia muito tempo que a gente não fazia uma roupinha para ela. E esse conjuntinho ficou muito bonito. Olha só que lindo que ficou. E olha como ficou lindo nessa Barbie aqui, para vocês tirarem fotos para o Instagram, para pegarem muitas encomendas. Que bacana que ficou. Essa Barbie está sendo um sucesso aí. Eu chamo de Barbie, mas é uma boneca similar à Barbie Curve, à Bethany Plus Size. E ela é muito bonita. Está chamando muita atenção. Estou vendendo bastante. E é isso aí. Esse foi o resultado da aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui os conjuntinhos lado a lado. Para vocês me dizerem qual que vocês gostaram mais. Esse daqui em dois tons de rosa. Ou esse daqui em lilás com off-white. Contem para mim. E esse conjuntinho eu fiz inspirada. Nesse conjuntinho que a gente já tinha feito para a Barbie comum. E não se esqueçam que eu deixei na descrição desse vídeo o link da aula desse conjuntinho aqui. E também o link da aula do vestido sucesso. Que foi ele que me inspirou a fazer essas duas. Esses dois conjuntinhos aqui para vocês. E essas duas aulas. Então, agora eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por assistirem. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo aqui do canal.